O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, colheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem contar as crianças e as mulheres. Cinco mil. Porque as mulheres e as crianças não eram muito contadas. Eram tidas como desprezadas. Quando é deixado de lado. Muitas vezes eram tidas como inúteis. Não serviam para produzir muitas coisas. Então não se dava valor muito à mulher nesta época. Então por isso não era contado. Porque crianças necessitavam de todo auxílio, de todo apoio, de todo cuidado. E a mulher tinha alguns afazeres e tinha alguns problemas para que eles, por isso Deus, tinha certa circunstância que eles deixavam de lado porque ela poderia contaminar ele. Então era complicado. Então Jesus vem acolher todos. Por isso ele conta dessa história. E ele move-se de compaixão. Porque viu aquele povo. Como que estavam. Se sentia abandonado. Se sentia deixado de lado. Porque eles estavam em uma região muito miserável. Região ali do Mar da Galiléia. Região de Naftali, de Zabulum. Terra além do Mar da Galiléia. Terra da escuridão. Do povo que vivia nas trevas. Esse povo. Que Jesus foi lá para socorrer. Um povo que não tinha muita esperança. De que alguém pudesse nos ajudá-lo. Então Jesus vai a este povo. Como vem até nós. Nos socorrer. Quando a gente está nas trevas, na escuridão, nas misérias. Ele que vem, se compadece, tem compaixão de nós. E vem ao nosso encontro. Vem ao nosso socorro. Para nos dar vida. Alimentar a nossa vida. Porque nós nos alimentamos. E trazemos paz no nosso coração. A partir da graça de Deus. O homem, quando ele está em Deus. Ele vai iluminando a sua alma. E vai trazendo para dentro de si toda a riqueza. E aí ele vai conseguindo enxergar onde estão as misérias. Os fracassos. Seus pecados. Seus defeitos. Seus misérios. E ele começa a iluminar dentro de si mesmo. E aí ele pode ver o que pode ser consertado. Quando a gente entra em Deus. A gente começa a consertar a nossa vida. Primeiro a gente quer consertar a nossa. Para depois ajudar a consertar do outro. Por isso que Jesus viu que aquele povo estava com fome. Precisava ser saciado. E ele viu que os apóstolos poderiam dar alguma coisa para eles. Que tinha algo que podia dar. Que nós temos algo perto de nós. E que está sobrando. E que a gente pode ajudar o outro. As muitas coisas dentro de nós. Que podem ser dadas para os outros. Que pode ser. Que vai ajudar os outros também a se enriquecer. O pouco que a gente tem. Às vezes é o que o outro precisa. O que o outro é necessitando. Às vezes está conosco. Está guardado lá em casa. Às vezes tem um sapato guardado. Eu tenho três. Posso dar. Vou ficar com dois pares. Posso dar um. Às vezes eu tenho uma camisa. Três camisas. Cinco camisas. Tem um que não tem nenhuma. Então quer dizer. Se eu der uma para ele. Ele vai ficar feliz. E eu também. Está vendo? Tem muitas coisas que a gente pode dar. Saciar o outro. Às vezes está conosco. Às vezes o outro está sem. Porque a gente tem mais. Tem gente que tem demais. E o outro está faltando. Às vezes falta na casa do vizinho. Que a gente joga fora na nossa mesa. Tem comida lá em casa. Que às vezes a gente joga fora. Que está faltando na mesa de alguém. É tão simples. Jesus está ensinando-se bem rudimentarmente. Saciar com pão. Porque é o que eles estavam precisando de imediato. O que é que tem? Aqui tem cinco pães. Dois peixes. Que representam diversas infinidades de coisas. Que a gente poderia enumerar. Que os outros precisam. Que às vezes estão em nós. Às vezes o outro está chorando. Você tem o consolo. Para dar para ele. Olha quanta coisa simples. Como a primeira leitura de hoje. Moisés estava apavorado. Porque ele tirou aquele povo do Egito. E Deus colocou à frente daquele povo. E à medida que ele vai andando com aquele povo. Aquele povo que é um pouco de cabeça dura. Murmurador. Reclamador. Não é muito diferente da gente. E aquele povo começa agora. Tem vontade de comer carne. Estava acostumado a comer carne lá no Egito. Só que ele comia carne apanhando. Levando chicotada. Não tinha direito de ter filhos. Filhos eram jogados nas águas. Eram mortos. Olha, não tinha direito nenhum. Só apanhava. Era escravo. Estava lá sofrendo. Cramou a Deus. E Deus enviou Moisés para libertar. Agora, quando começa a andar para ir para uma terra prometida. Que Deus ia dar para eles. A caminhada é um pouco longa. Ninguém vai chegar rápido. Se andar com uma numerosa multidão. Não chega rápido a lugar nenhum. Então, aí começa a ficar impaciente. Porque falta água. Estão andando no deserto. Falta comida. E Deus vai abastecendo tudo. Vai colocando tudo. Faz jorrar água da rocha. Deus manda o maná. Símbolo do alimento de Deus. Deus providenciou esse alimento. Que eles colhiam. Faziam o pão. Faziam a broa. Agora, começa a lembrar. Ah, porque lá no Egito. A gente tinha pepino. Tinha cebola. Tinha carne. Tinha peixe. E agora nós passando. Morrendo de vontade de comer carne. Só que ele comia tudo isso apanhando. Aí a gente não lembra o que apanha. Só lembra da carne. Às vezes a gente está sofrendo. Passando por humilhação. A gente gosta sempre de voltar para as misérias. Lembra do pecado. Às vezes a pessoa está indo bem. Está indo para um lugar maravilhoso. Está vivendo uma vida boa. Aí volta lá no boteco. Toma a cachaça de novo. Pronto. Vira o colo de novo. Porque tomou a primeira dose. A gente gosta sempre de voltar para o pecado. A gente gosta do sofrimento. Parece que a gente nasceu para sofrer. Está indo bem. Está vivendo uma vida boa. Larga. Larga de novo. Aí começa a viver uma vida toda desregada. Porque a gente lembra. Fica alimentando das lembranças do passado. Então quem fica preso no passado. Não vai dar passo para frente. Não vai conseguir se libertar. Viver uma vida nova. Então aquele povo estava preso aonde? No chicote. Na humilhação. Preso no sofrimento do passado. E mesmo que Deus estava preparando uma terra nova para ele. Mas queria primeiro curar o coração. Curar a alma. Curar as lembranças. Porque senão a gente vai morar em uma casa nova. Vivendo o passado. Às vezes a pessoa casa. Sai de casa. Larga o pai e a mãe. Porque Deus manda largar. Larga teu pai e tua mãe. Larga tudo. E vai construir uma casa nova. Aí quando ele vai para a casa nova. Vem de largar todas aquelas situações. De briga. De palavrão. De raiva. De mágoa. De gritaria. De ofensa. Leva tudo para a casa nova. Só construiu a casa nova. Mas o coração está ainda na vida velha. Então às vezes a gente vive na casa nova com vida velha. A gente vem para aqui. Olha como a gente tem que treinar. Fazer a vida nova. Como a gente tem que começar uma vida nova. Como a gente tem que largar o passado e começar uma vida nova. Aí eu não posso mais continuar xingando, brigando. Sendo ignorante. Sendo estúpido. Eu estou construindo uma casa nova. Eu quero viver em paz nessa casa nova. Essa terra que Deus queria dar. Que emana leite e mel. Que trazia também a vida nova. Não aquele passado de escravidão. Aquelas misérias. Então construir uma vida nova. É o que Jesus está ensinando os seus discípulos. Dar o melhor de si para o outro. Aquilo que não serve para mim. Que me faz cicatriz. Com raiva. Com mágoa. Eu não vou dar para ninguém. As minhas misérias. Eu não vou dar para ninguém. Não vou ofertar a ninguém. Eu vou dar o pão da vida. Aquilo que traz alegria. A minha bondade. A minha caridade. A minha vida de oração. A justiça. A misericórdia. É o pão que os outros precisam. É os peixes que os outros precisam de mim. É aquilo que vai dar alegria para ele. Felicidade. É o que Jesus está falando. Oferece isso para os outros. Não oferece as misérias. O chicote. Deixa lá. Lá no Egito. Saia do Egito. Vai para a terra nova. Entra na terra prometida de Deus. Porque lá vai ter felicidade. Vai ter graça. Vai ter alegria. Vai ter paz. Vai ter vicitude. Então Deus quer nos tirar. Alimentar a gente com esta vida nova. É o que Jesus foi lá naquela terra. Nesse vale de Zambuluna. Fica ali. Levar a luz para iluminar os corações dele. Para tirá-los das trevas. Alimentar com pão novo. Por isso ele fez os discípulos. O que vocês têm para dar para eles? Dar o melhor de vocês para eles. É o que estão precisando. Estão precisando de vida nova. De algo novo para alimentar o coração dele. Para matar aquilo que é velho. Para eles aprenderem a ter coisas novas. Coisas alegres. Coisas felizes. Eles também vão ensinar os outros a viver a felicidade. Então por isso sobrou 12 cestos. Porque quando nós colocamos alegria. Benção, graça, justiça, bondade, amor no coração do outro. Ele sacia a sua alma. Isso que vai saciar a nossa alma. Que vai saciar o coração do outro. E sobra. E diz que o amor que está em nós. A gente pode dar a vontade que nunca vai faltar. A bondade que está em nós não vai faltar. Alegria não falta. Carinho não falta. Tudo está dentro de nós. Então você pode alimentar as pessoas com isso. E que não vai faltar na sua vida. Quanto mais você dá, mais aumenta. Por isso sacia. Sobrou 12 cestos. Pode dizer, sobrou um cesto para cada apóstolo. Ainda que eles daram. Ou um cesto para cada mês de coisas que ele podia dar para os outros. Então sempre sobra. Sempre que a gente dá, vai sobrar. Porque Deus multiplica. Deus dá em dobro. Deus vai abrir nos reservatórios do céu. E abastecendo a nossa vida. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então essa é a oferta de Deus. Este é o amor de Deus para mim e para você no dia de hoje. Então vamos pedir essa graça. Fecha teus olhos. Qual é a riqueza que está no seu coração, que você está guardando para si mesmo? O seu abraço, o seu beijo, o seu sorriso, o seu amor serve para o outro. Não adianta a gente guardar no coração. Então nós queremos aprender, Senhor, hoje. Dar os nossos peixes, nossos pães aos outros. Tudo aquilo que nós temos de sobra em nós. Que talvez esteja guardado no nosso armário, na nossa casa. Que está sobrando em casa e que talvez está faltando na casa do outro. Que está faltando no coração do outro. Que está faltando na vida do outro. Que o Espírito Santo nos inspira a despojar das nossas coisas. Das nossas reservas. Do nosso comodismo. Que às vezes tem pessoas necessitando do nosso abraço. Necessitando dos nossos braços. Necessitando das nossas pernas. Necessitando da nossa força. Da nossa coragem. Do nosso ânimo. Para caminhar. Necessitando de uma palavra de conforto. De ânimo. Do seu ensinamento. Da palavra. Da sua palavra. Que talvez ele não ouviu alguém falar da sua palavra. Talvez seja a nossa boca que vai ajudar ele a encontrar o rumo do céu. O libertar da escravidão, do pecado e da miséria. Dá-nos esta graça no dia de hoje. Enche-nos com o teu Espírito Santo. Que tudo aquilo que está em nós sobrando. De graças e bênção. Que nós saibamos repartir com aqueles que precisam no dia de hoje. Venha, Senhor, com o teu Espírito Santo. Saciar a nossa alma. A nossa sede. As nossas necessidades. Para que também a gente possa saciar aqueles. Dos quais o Senhor coloca perto de nós. Que nós sejamos como os seus apóstolos que distribuíram. E souberam recolher também aquilo que deles sobraram para distribuir de novo. Dá-nos a graça hoje. De experimentarmos essa riqueza em nossa vida. E de saciar a sede, a fome e a necessidade daqueles. Que nós temos como graça de poder ajudar. Dá-nos esta caridade. De sermos prestativos e serviçais aos nossos irmãos. CançãoNovaPlay.com Assine já.